O Pai Celestial É Aquele que cria toda criatura do mundo e do universo É Aquele que salva toda criatura e que tem o poder de tornar a vida em vida eterna O Pai Celestial É Aquele que criou o perdão e a condenação Que criou os céus e a terra Todo o universo e a vida a salvação O Pai Celestial É Aquele que restitui o amor E criou o perdão, a graça e a misericórdia O Pai Celestial É Aquele que contribui para a paz no mundo e para isto criou o perdão O Pai Celestial O Pai Celestial É Aquele que ao lado de Maria Contribui para o perdão e a paz no mundo e para isto criou o céu e a terra O Pai Celestial O Pai Celestial É Aquele que ao lado de José Contribui para o Pai Celestial Contribui para as grandes obras de perdão e de paz E para o perdão e para o perdão e para o perdão e para isto criou o céu e o céu e a terra O Pai Celestial É aquele que ao lado do Espírito Santo Contribui para o perdão e para a paz do mundo E para isto criou os céus e a terra, o universo e a vida A salvação O Pai Celestial é aquele que ao lado do amor de Deus Contribui para o amor, a paz e o perdão Para a graça e a misericórdia Para isto criou os céus e a terra, o universo e a vida A salvação O Pai Celestial é aquele que ao lado da Sagrada Família de Nazaré Contribui para a boa nova O amor, a paz e o perdão A graça e a misericórdia Contribui para a criação Com toda criação e salvação O Pai Celestial é aquele que ao lado do tabernáculo O Pai Celestial é aquele que ao lado do Espírito Santo O Pai Celestial é aquele que ao lado do Espírito Santo O Pai Celestial é aquele que ao lado do Espírito Santo Através da criação Dos céus e da terra E do universo Da vida e da salvação Amém.